Boa noite, obrigado por ter aceitado a nossa reunião aqui do CEPET e o Rafael vai fazer a tua apresentação. Bom, eu gostaria de apresentar o doutor Tiago Lisboa para vocês. Tiago, hoje a gente está aqui com a sala cheia, nós temos aqui diversos residentes nossos da terapia intensiva, desde R1, R2, R3 e R4, que ele tem pré-requisito, temos diversos coordenadores, então, para nós é uma honra, para mim pessoalmente, para nós todos aqui do CEPET, é uma honra poder contar contigo. Opa, só para ilustrar, o doutor Tiago Lisboa tem o currículo extenso, mas o doutor Tiago Lisboa é médico intensivista, ele é do Rio Grande do Sul, é professor do Serviço de Pneumologia da Federal do Rio Grande do Sul, ele é doutor em Ciências Pneumológicas pela Federal do Rio Grande do Sul, é um grande pesquisador que nós temos no Brasil, faz parte do BrickNet, pesquisador do Instituto HACOR São Paulo, então, eu tenho certeza que a gente vai aproveitar, vocês vão aproveitar muito aqui essa discussão aqui com o doutor Tiago. O Tiago sempre, toda vez que eu mando mensagem, me atende com um bom prazer, sempre que pode estar nos ajudando em congresso, sul-brasileiro, paranaense, então agradeço de antemão aí a sua sempre presença conosco aqui. Quem vai bater uma bola contigo também é a Lauriane, a Lauriane que gosta de falar de infecção aqui do grupo, quer se apresentar Lauriane? Boa noite, doutor Tiago, tudo bem? Boa noite, foi um prazer. Então, tê-lo aqui conosco, eu sou a Lauriane, eu sou médica intensivista, formada aqui pelo Cefete, coordeno as UTIs do Hospital Vita Batel e gosto bastante desse tema, me interesso bastante por ele, infecção. Então, a gente queria fazer um formato de uma entrevista, fazer algumas perguntas para o doutor e a gente vai fazendo essas perguntas, discutindo, caso alguém queira interromper, acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta adicional, fiquem à vontade, porque se deixar eu falo demais. Então, podemos começar, doutor? Está ouvindo bem? Sim, sim, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem, obrigado pelo convite, obrigado a Álvaro, ao Rafael. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta é, qual é o panorama autoral das infecções graves que estamos vendo nas UTIs? Seria assim, falar um pouquinho sobre quais são as infecções mais comuns que a gente vê na unidade de terapia intensiva, quais são os micro-organismos mais frequentes e por que está tendo um crescimento muito grande de germes multiresistentes e desses germes multiresistentes, quais que o doutor acha que tem mais relevância, que são mais perigosos, que a gente tem que se preocupar? Em relação à epidemiologia, a gente tem dois aspectos das infecções dentro dos ambientes de cuidado intensivo. O primeiro deles é as infecções adquiridas na comunidade e as infecções adquiridas dentro do ambiente de cuidado intensivo. Então, são dois panoramas bem distintos, são dois panoramas bem diferentes que a gente tem que considerar. Primeiro, as infecções comunitárias, a gente vai pegar desde as séries clássicas do início do século passado até atualmente, a primeira disparado são as pneumonias. Então, pneumonia em primeiro lugar, segundo lugar e depois as demais síndromes. É claro que dependendo do perfil local, do perfil específico de cada UTI, pode haver alguma variação. A gente pode ter em UTIs predominantemente cirúrgicas, eventualmente algum tipo de infecção específica associada a órgão-espaço do procedimento mais realizado naquela unidade. Então, infecções abdominais podem surgir como algo mais importante. Em UTIs, onde a gente tem uma predominância de trauma, por exemplo, a gente pode também ter um perfil um pouquinho diferente. Mas dentro das etiologias comunitárias, a gente tem a pneumonia como a principal. E depois disso, a gente tem uma variação no que vem depois. Infecção intra-abdominal, focos intra-abdominais dos mais variáveis, desde lesões intra-abdominais não complicadas, do tipo colicistite, apendicite, até infecções intra-abdominais complicadas com contaminação da cavidade, como peritonites, né? E infecções de trato urinário, vindas da comunidade complicadas. Depois disso, a gente tem um segundo perfil a considerar, que são as infecções nosocomiais, as infecções adquiridas no cuidado relacionado à assistência à saúde. E aí, nesse aspecto, a gente tem, como principal infecção, a pneumonia associada à ventilação mecânica, ainda. A pneumonia nosocomial do paciente não ventilado, ela vem ganhando importância, especialmente na última década, né? Porque ela tinha ficado um pouco esquecida lá desde o início dos anos 2000. E ela voltou a ser prioridade de pesquisa, de investigação. E, com isso, a gente voltou a ter esses casos. Mas, dependendo também do perfil, da qualidade das estratégias de prevenção, a gente tem unidades no Brasil, ainda com uma taxa de incidência alta de infecções de corrente sanguínea relacionada à catéter. E uma entidade cuja significância clínica é um pouco discutível, né? Que são as infecções de trato urinário no paciente com sonda vesical de demora, né? Com catéter urinário. Que essas, elas são frequentes na UTI do ponto de vista de critério epidemiológico, mas, se a gente for ver a relevância clínica, é altamente discutível, né? A gente tem um número grande aí de pacientes que isolam patógeno em urocultura e que, basicamente, tem uma colonização, uma contaminação de dispositivo intradinário invasivo. Então, é uma... A epidemiologia, ela vai variar bastante, né? Em função de aspectos do tipo de população, do case mix, daquela unidade, né? Mas, também, em função da qualidade das medidas de prevenção que se tem naquele hospital. Isso impacta, então, nas síndromes clínicas mais frequentes. Bom, então, esse perfil epidemiológico de síndromes clínicas tem essa questão, essa variabilidade, né? Em função do case mix que a unidade atende. E a questão das infecções relacionadas à ciência à saúde, que vão depender muito, né? Das estratégias de prevenção serem efetivas ou não. E a gente vai conseguir, então, ter taxas variáveis em relação a isso. Em relação aos patógenos responsáveis, né? Por esses episódios, a gente continua tendo nas infecções, em boa parte das infecções comunitárias, patógenos relativamente fáceis de tratar. Então, a principal causa das pneumonia comunitárias continua sendo pneumococos. A principal causa das infecções de partes de pele e partes moles, na maioria dos lugares, continua sendo gram-positivos do grupo estrepto, fáceis com sensibilidade boa, né? A beta-lactâmicos. Está fluauros medicilante sensível, embora tenha alguns locais com surtos, né? Com um problema importante com o MRSA comunitário. Quando a gente fala das infecções nosocomiais, aí sim a gente está diante de um grande desafio do ponto de vista de manejo desses pacientes, que as infecções, elas são causadas cada vez mais, né? E hoje, a maioria dos reportes aí colocam em torno de 60%, 70% de episódios causados por patógenos difíceis de tratar, né? Os multiresistentes. E aí vai variar um pouco em função do perfil de cada local, né? Existe uma variabilidade grande em diferentes UTIs com qual é o patógeno mais preocupante, né? De uma maneira geral, assim, englobando, os gram-negativos são o principal problema crescendo nas nossas UTIs, né? Dentro dos gram-negativos, a gente pode pontuar especialmente as anterobactérias resistentes a carvapenêmicos como problema importante e, dentro dessas, aquelas que, além de resistência aos carvapenêmicos, também são resistentes às polimixinas. É um problema importante em alguns centros. Nessa resistência a carvapenêmico, a gente tem diferentes mecanismos, né? De expressão dessa resistência. Então, as carvapenemases, elas podem ser de diferentes tipos e isso tem implicação terapêutica. A gente, imagino, depois tem alguma pergunta aí sobre drogas novas, sobre estratégias terapêuticas, a gente pode aprofundar um pouquinho, mas cada vez mais é importante a gente conhecer o mecanismo de resistência ao carvapenêmico dos isolados que a gente tem na nossa unidade, porque a escolha do antibiótico pode variar em função disso. Não é a mesma coisa ter uma KPC do que ter uma metálobetalactamase, por exemplo. E patógenos cujas opções terapêuticas são bem restritas e cujo perfil de resistência vem se modificando ao longo dos últimos anos, como a Sinetobacter, como Estentrofomonas, Serracea marcensis, que são desafios porque apresentam resistência intrínseca a uma série de antibióticos do nosso arsenal do dia a dia. Então, fica um pouco difícil, fica mais restrito o nosso leque de opções. Dentro dos grã-negativos, um patógeno que é importante do ponto de vista de resistência, classicamente, e continua sendo, são as pseudomonas. Então, as novas opções terapêuticas que a gente tem visto surgir, antipseudomonas, elas conseguem ampliar um pouco a nossa possibilidade de uso de diferentes drogas para tratar pseudomonas, porque é muito difícil a gente conseguir acertar de primeira nas pseudomonas usando, por exemplo, monoterapia. Então, em centros em que a gente tem a pseudomonas como um problema relevante, isso também vai ter implicações terapêuticas importantes. Dentre os grã-positivos, o que pode representar uma ameaça em algumas subpopulações, por exemplo, em pacientes com neoplasia hematológica, que é uma população de risco importante, ou pacientes com infecções intra-abdominais complicadas, são os enterococos resistentes à vancomicina. Existem séries do Brasil, inclusive, mostrando taxas de mortalidade acima de 90% em pacientes com neoplasia hematológica que fazem infecção de corrente sanguínea por enterococos resistentes à vancomicina. Então, é um problema terapêutico importante, é um problema, desculpa, um problema relevante do ponto de vista epidemiológico. A grande questão que faz com que o enterococos resistentes à vancomicina não esteja tão em voga, ou tão sendo discutido, tanto quanto os grã-negativos, é uma questão de frequência, obviamente, mas também é a questão de que contra grã-positivos a gente ampliou, nas últimas duas décadas, pelo menos, as nossas opções terapêuticas. Existem drogas hoje disponíveis no nosso arsenal, diferente dos grã-negativos, em que a gente demorou um pouquinho a acordar, e só aí nos últimos cinco anos é que, de fato, opções importantes que podem mudar a realidade surgiram para que a gente pudesse usar. É, vamos seguir para a segunda pergunta. Em relação à mortalidade atribuível à infecção nosocomial, a doutora acha que ela pode ser mais relacionada com a infecção em si, ou com as suas consequências, número de disfunções orgânicas, tempo de disfunção orgânica, ou se pode ser por esses micro-organismos multiresistentes serem mais difíceis de tratar e de a gente acertar o antibiótico no primeiro momento, enfim, atrasar o início do antibiótico, ou seja, também pela gravidade do doente, que vai ter uma farmacocinética, uma farmacodinâmica diferente do habitual, às vezes a dose da bula não é o que vai fazer atingir aquela concentração cérica com aquele mic adequado para que a gente tenha realmente a dose efetiva. Então, se o doutor acha que essa mortalidade está mais relacionada com a infecção, com as disfunções, com o micro-organismo ou com a gravidade do doente. Ou tudo. Muito boa. Ou é um mix de estudo, né? Então, essa é uma pergunta super importante, sabe? Primeiro, pelo aspecto epidemiológico, tá? É muito difícil a gente modelar a mortalidade atribuível nas infecções nosocomiais, mais do que a mortalidade, é difícil a gente modelar desfecho atribuível à infecção nosocomial, fundamentalmente porque... ela é uma variável que tem um risco que é tempo dependente. Então, quanto mais tempo o doente fica internado, mais tempo ele está sob risco de desenvolver uma infecção nosocomial. E quando ele desenvolve uma infecção nosocomial, o impacto é que mais tempo ele vai ficar hospitalizado. E quanto mais tempo ele fica hospitalizado, mais sob risco ele está. E assim a gente fica num contínuo que é difícil de estabelecer quando o desfecho acontece, se ele aconteceu por conta da alta permanência que o doente teve, das complicações secundárias que esse doente teve, e se aquela infecção nosocomial que ele teve foi, de fato, entrou na cadeia causal do desfecho como o fator mais importante ou simplesmente passou por ali, sem um impacto maior. Então, essa dificuldade, ela se reflete nos dados que a gente trabalha na literatura. Então, a gente tem dados, por exemplo, em pneumonia associada à ventilação, dizendo que a mortalidade atribuível da pneumonia associada à ventilação é mínima, né? Tem um estudo clássico lá de 2013 que tentou abordar justamente isso numa série grande francesa e disse que era 0,16% a mortalidade atribuível à pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o cara tinha uma pneumonia associada à ventilação e isso só impactava em 0,16% do risco de morte que ele tinha ao longo da hospitalização. Isso sempre pareceu um pouco baixo demais, assim, para quem está à beira do leito, né? E vendo na prática clínica porque, aparentemente, os caras fazem pneumonia associada à ventilação mecânica e tem. Isso tem impacto na defesa. Aí, alguns estudos vieram tentar contradizer isso e tem um estudo, uma meta-análise bem interessante em 2018 ou 2019, agora, avaliando que, em diferentes case mixes, a gente tem um impacto completamente diferente da mortalidade atribuível da PAV em pacientes com uma patologia cirúrgica, com uma internação cirúrgica, pode chegar a 13%. No entanto, num paciente com trauma, aparentemente, não tem efeito. Então, tudo isso que tu colocaste aí e que está perfeito na pergunta, a pergunta, talvez ela se responde a si mesma, dependendo do case mix, a mesma infecção nosocomial, a mesma síndrome clínica de infecção adquirida dentro do hospital, ela pode ou não ter uma mortalidade atribuível. Então, isso é bem interessante. Dentre as infecções relacionadas à assistência à saúde, talvez a que a gente tem mais clareza do impacto de mortalidade atribuível, são as infecções de corrente sanguínea, em que a mortalidade atribuível pode chegar até em torno de 20%. Eu vi que vocês discutiram mais cedo aí o paper do mapa, sobre a mortalidade atribuível da sepse nos pacientes hospitalizados, e ali, claro, ali pega a sepse globalmente, pega as infecções nosocomiais, mas pega o fato do doente ter feito sepse, e aí é difícil separar por síndrome clínica e a gente conseguir essa estimativa dessas infecções relacionadas à assistência à saúde. Até porque modelar isso foi bem desafiador, quando se fez o paper. E aí ali a gente ficou com uma fração de mortalidade atribuída que também ficou um pouco abaixo do que a gente imaginava que fosse ser o resultado por percepção clínica à beira do leito. Então, a maneira como esses cofatores todos, tempo maior de permanência do doente que faz a infecção, ficando em mais risco de fazer outras infecções. Os múltiplos insultos que podem acontecer durante a permanência do paciente. Então, o paciente faz uma primeira pneumonia, faz uma primeira infecção de corrente sanguínea, muitas vezes não se encerra por aí. Ele vai ter um novo insulto infeccioso, um novo insulto infeccioso, e muitas vezes ele vai morrer quando a gente decidir não tratar lá o quarto, quinto insulto infeccioso que ele desenvolve. e a gente vai atribuir a morte dele a qual? A esse último que a gente decidiu não tratar ou o anterior que a gente tratou mas não teve certeza se ele resolveu de fato ou não? Então, é bem desafiador isso. Então, esse é um conceito, é uma discussão bem contemporânea. Da mesma maneira, a gente tem alguns patógenos que parecem ter uma patogenicidade, com perdão da redundância, alguns micro-organismos que têm uma patogenicidade muito bem reconhecida, como é o caso do Staphyloaureus, como é o caso da Pseudomonas, mas a gente tem outros patógenos cuja patogenicidade não é tão clara, e a Stenotrofomonas, uma autofilia, por exemplo, é um desses patógenos. Às vezes, ela está ali, o doente tem uma piora da secreção ventilatória, apareceu ali um infiltradinho, você vai lá, coleta o aspirato traqueal e cresce uma Stenotrofomonas. Bom, tratamos, vamos tratar. em geral, esse é um doente que está lá ventilado há 14, 20 dias, é um doente que está frágil, é um doente que já está traqueotomizado muitas vezes, então, se esse doente tem uma evolução desfavorável, a gente vai atribuir isso àquela Stenotrofomonas que estava ali, provavelmente só estava passando. em relação ao Stenotobacter, tem bastante questionamento sobre isso na literatura também. Então, realmente, a dificuldade da gente modelar e de estabelecer o modelo causal mais correto, entre aspas, se é que a gente pode fazer isso, no que leva ao desfecho morte nesses pacientes com infecção nosocomial, é bem difícil, é bem desafiador. E mais a questão da fragilidade, que hoje em dia ela vem sendo reconhecida de uma maneira cada vez mais importante. Então, usar algum marcador de fragilidade do doente e tem várias escalas que fazem isso na beira do leito, às vezes também ajuda a entender um pouco melhor. Então, a gente tem muita dificuldade em escolher o antimicrobiano e também em relação a um momento certo de escalonada. a gente acreditar que o paciente não está respondendo. Então, em relação a MRSA comunitário, que vem crescendo bastante, em quais pacientes a gente já deve pensar em cobrir um MRSA comunitário? Em quais pacientes que o doutor acha importante a gente já começar com uma terapia dupla para a BGN? Em que situações? e se decidir, se optar por começar a terapia dupla para a BGN, qual seria as opções primeira e segunda escolha? E também, o que o senhor considera relevante para a gente considerar que o paciente não está tendo uma resposta clínica favorável e a gente pensar em escalonar? Por exemplo, tem um paciente que já está há alguns dias com uma pneumonia associada à ventilação mecânica, está com Maryline, deu três dias esse paciente e não melhora, ele começa a agregar outras disfunções, a gente tem que começar a pensar em ver se realmente esse tratamento, se essa cobertura está adequada, otimizar e quando pensar em escalonar, pensar numa esterotropomonas, quando pensar num fungo. Não, perfeito, vamos começar lá da primeira, sobre o março comunitário. O MRCA comunitário, ele tem se comportado, pelo menos até agora, principalmente em clusters, então assim, talvez o principal determinante seja se você tem março comunitário isolado na sua região, no seu hospital, de onde vê esse paciente vem, primariamente ou não. Se tem frequentemente sido isolado esse patógeno, então sim, infecções comunitárias no paciente jovem, com infecção de pele partes moles, com alguma área necrótica, visível, eu posso considerar, ou no paciente que esteja grave o suficiente para que eu não possa me dar o luxo de me equivocar na primeira escolha, se eu tenho MRCA comunitário circulando naquele cenário, é conveniente iniciar a cobertura empírica, e depois descalona à medida que o resultado da cultura seja disponível. Então, acho que esse, em relação ao MRCA comunitário, é isso, é um pouco o perfil de fatores de risco do paciente, então infecção de partes moles, paciente jovem, com quadro grave, com choque, com lesões necróticas, é bastante comum. Tem o CEA, tem o CEA Marsa circulando, e vem um paciente com um padrão de pneumonia que parece disseminação hematogênica, com múltiplos focos esparsos e tal, e teve uma lesão de pele prévia, vou pensar, isso também possa estar presente, ou é um paciente que tem uma arça que não é tão comunitário assim, por exemplo, um paciente que frequenta clínica de hemodiálise nos últimos três vezes por semana, nos últimos seis meses. Então, é um MRCA, o paciente vem da comunidade, mas é um MRCA provavelmente hospitalar, não exatamente aquele perfil de camarsa. Então, depende um pouco do perfil, principalmente. O segundo ponto que era em relação à terapia combinada para grã negativo, eu acho assim, se a gente for seguir as recomendações da Survive Caps Campaign, que são as recomendações da maioria dos experts também, talvez a principal indicação para terapia combinada é quando eu não sou capaz de garantir que com uma droga só eu vou estar cobrindo as possibilidades mais prevalentes na minha microbiota. e isso acontece em infecções nosocomiais praticamente em 100% ou na maioria, na imensa maioria dos centros. Então, você tem lá um perfil de pseudomonas que tem sensibilidade de 60% a meropenem, de 40% a piperacentazopactam, de 50% a cipro, de 75% que está bem preservada aminoglicosídeo. Mas não tem nenhuma dessas drogas sozinha que você vai ter que poder bancar ali, não. Olha, com certeza vai cobrir. O que você teria seriam drogas novas, como por exemplo ceftolosano e tazobactam que tem um perfil bom para pseudomonas e que poderia ser uma alternativa. Esbarra no custo, né? Você iniciar empiricamente uma droga que tem um espectro muito bom, é verdade, pensando em pseudomonas, mas que tem um custo bastante elevado. Então, em geral, as escolhas vão ser de uma terapia empírica mais ampla com combinação de drogas, eventualmente até com carvapenêmico mais aminoglicosídeo, carvapenêmico mais cloroquinolona ou mesmo com drogas com novos, né? Inibidores de beta-lactamase, ceftazim e vactam, mas aí acho que foge um pouco do contexto empírico, porque se a gente passar a usar essas drogas novas com escolha terapêutica empírica, a gente corre o risco de ter um custo bastante elevado e talvez um risco de emergência de resistência importante. Então, do ponto de vista individual do paciente não está equivocado, você está usando uma possibilidade bem ampla, mas talvez como efeito na microbiota isso possa ser um pouco problemático, por um lado. E por outro lado, muitas vezes você sabe que pode ser um grã negativo ali, mas você não sabe qual, né? Então, o pseudomonas é uma possibilidade, mas pode ser a sinetobacter, por exemplo, se tiver a sinetobacter na sua unidade. E aí, essas opções, mesmo essas opções mais novas, elas vão ficar curtas para esse possível patógeno. Uma vez isolado o patógeno, e aí a gente já tem pelo menos dois dias, três dias de terapia, quando o resultado da cultura vai sair, aí a gente faz o descolonamento e deixa, aí sim a gente pode deixar uma droga, exceto naquelas situações em que eu tenho um perfil muito ruim, que eu tenho mix elevados para todos os antimicrobianos, resistência à polimixina, aí sim eu vou ter que apelar para terapia combinada, mesmo no meu tratamento orientado. Então, existem aí centros que têm entrobactérias resistentes a carvapenêmico por mecanismo de metalobeta-lactamase, que aí eu não tenho uma droga que eu possa usar, eu sempre vou ter que usar uma terapia combinada, não tem opção única que dê para usar, eu vou usar lá ceftazidima-avibactam mais astreonam, com ou sem polimixina, se assim o perfil de sensibilidade permitir, mas aí são situações já bem específicas, mas assim, empiricamente, a cobertura com duas drogas pelo menos para a grana negativa ela vai ser importante, mas dentro de um racional de que a gente precisa ser o mais amplo possível e em geral a gente não vai conseguir ser tão amplo com uma droga única na maioria dos centros. Agora, quem tem uma microbiota muito favorável, assim, com um perfil de paciente de baixa complexidade e que possa, com uma droga, ter uma, um grau de certeza, assim, de pelo menos 90% ali de que está cobrindo o provável patógeno, bom, aí pode até usar a monoterapia como escolha empírica inicial, vai depender muito do perfil microbiológico. A última parte ali que falava, então, das alterações do paciente, todos os, boa parte dos estudos que viram algum impacto quando a gente faz esses ajustes, né, no tratamento do doente, o impacto é tanto maior quanto mais grave o doente. Então, assim, a questão da terapia empírica adequada é fundamental para todos os doentes, né, mas o impacto dela no desfecho é muito maior nos doentes mais graves. Da mesma maneira, as alterações de formacocinética e formacodinâmica, né, que a gente vai utilizar na hora de prescrever o antibiótico, eles vão ter um impacto tanto maior quanto mais grave for o doente. Por quê? Quanto mais grave o doente, mais desregulada estão, mais exuberantes vão estar os achados fisiopatológicos da sepse nesse doente. Então, paciente em choque séptico, né, claramente em choque séptico, hiperdinâmico, aumento da pernilidade vascular, aumento transitório ali do clínice renal por aumento do fluxo sanguíneo renal e taxa de filtração glomerular, né, aumento do volume de distribuição das drogas hidrofílicas porque tem aumento do extravasamento capilar. Então, isso vai ser tão mais grave quanto mais grave for o doente e quanto mais grave isso for, mais impacto vai ter no comportamento das drogas. Então, para o doente da enfermaria lá estável, né, ou o paciente que às vezes até vem para a UTI, mas é um doente que não tem disfunção orgânica, não tem estabilidade hemodinâmica, o potencial benefício do ajuste das infusões, ele vai ser menor do que naquele doente que de fato está extremamente grave. Então, se a gente não ajustar no doente muito grave, isso pode contribuir para o desfecho desfavorável que a gente vai ter para esses pacientes. O outro aspecto disso é que a possibilidade da gente usar doses mais altas, ajustadas, então, para as características de PKPD da droga e da resposta do hospedeiro podem, em algumas situações limítrofes, nos abrir uma janela para usar drogas que a gente não usaria em outras circunstâncias. Então, usar a dose muito alta de aminoglicosídeo no paciente que está em função renal aguda já em diálise contínua, ou então utilizar a dose alta de meropenem em combinação com outro carbapenêmico no paciente que tem um MIC elevado ali, mas em que eu vou otimizar a minha estratégia de infusão. são estratégias promissoras, mas, de novo, elas seriam ideais se a gente conseguisse dosar os antibióticos no sangue de todos os pacientes. A gente, infelizmente, não é essa a realidade. Oi, Tiago, pegando um gancho, você falou que você é prolozona e o tazobactam, pegando um gancho, há uma necessidade da gente diminuir a pressão seletiva das carbapenemases, então a comunidade quer economizar o carbapenêmico. E há uma pressão da indústria que a gente use para a ISBL empiricamente o sertolozônio e o tazobactam. Você acha que isso cabe? Com certeza esbarra em custo, mas isso cabe para a gente poupar um pouco o carbapenêmico para o futuro? Não, é uma estratégia poupadora de carbapenêmicos, que pode ser útil sim. A questão é se você consegue ter claro que seu principal problema é de fato só a ISBL, porque pseudomonas e a ISBL, porque se você tiver cetobacter, por exemplo, já fica um pouco complicado de optar por essa droga empiricamente. Mas claro, vai depender do teu perfil. Existem existem microbiotas em alguns hospitais que vão se prestar muito bem ao uso de ceftosolantazobactam como uma estratégia poupadora. Eu tendo a ser mais conservador de tentar restringir o uso para a terapia dirigida. Então, eu isolei lá uma pseudomonas ou então eu isolei uma ISBL em sangue e aí eu vou poupar o carbo apenêmico e vou utilizar essa opção mas aí dirigido. Mas talvez seja um viés da realidade que a gente tem aqui que a gente tem um perfil de resistência bem ruim ainda com bastante necessidade de uso de carbo apenêmico empírico em paciente já dentro da UTI. mas é possível sim é uma estratégia poupadora de carbo apenêmico como eu falei que pode ser útil. Doutora só vou ver se alguém tem alguma pergunta em relação a esse assunto ou algum outro que passou. Não? Eu tenho. A gente comentou antes que estava entrando muito o âmbito de MRSA comunitário o que o senhor acha da estratégia de não isolar mais MRSA dentro da UTI Então é estratégia de isolamento são são bem particulares né a gente é uma ótima pergunta a gente tem nós aqui não isolamos mais MRSA seria a próxima pergunta nós aqui por exemplo a gente não tem na verdade assim na UTI agora os box são todos box individuais então a rigor todos os pacientes estão isolados mas pensando no hospital como um todo MRSA a gente já não consegue mais isolar e SBL a gente também não consegue mais isolar porque senão o hospital inteiro se transformaria num isolamento na UTI hoje a gente tem os boxes todos individualizados então a gente tem mas quando a gente estava na UTI antiga ainda pré-Covid a gente se mudou no início do Covid se acabou o prédio novo para onde a gente ia e aí são todos boxes individuais e não tem isso deixou de ser um problema mas na UTI versão 2019 a gente já não isolava MRSA porque a gente não conseguia e nem e SBL a gente isolava entrobactéria resistente a carboepenêmico e de grã positivo a gente isolava entrocalco resistente a vancomicina então isso depende um pouco da sua disponibilidade de recurso eu digo tanto dentro da UTI quanto dentro do hospital se você é capaz de de manter o paciente isolado de ter recurso humano e recurso de infraestrutura para manter o paciente isolado tanto melhor e SBL eu acho mais difícil porque é quase endêmico não sei como é a realidade da microbiota de vocês mas aqui para a gente seria quase como fazer medidas de isolamento no hospital inteiro então a gente não SBL por exemplo a gente já não consegue mais isolar desculpa eu tenho uma pergunta oi Thiago Mirela tudo bem? Oi Mirela tudo certo então é um comentário uma deixo para você fazer um comentário em relação a isso acho que fica bem claro que a importância de conhecer a microbiota de cada hospital e das unidades para você ser mais assertivo na escolha do antimicrobiano adequado levando em consideração que você acertar o antimicrobiano da primeira vez e fazendo o tempo certo possivelmente vai ter impacto nos fechos do doente certo? Agora veja que quanto mais complexo é o hospital mais difícil tem sido você ser assertivo porque você vai precisando cada vez mais de recursos de laboratório de microbiologia que muitas vezes não estão disponíveis e a nossa realidade muitas vezes você recebe um resultado de culturas muito tempo depois mic que não vem você não consegue descalonar você precisa de identificação de resistências que muitos laboratórios não tem eu não sei a realidade de vocês mas encontrar bons microbiologistas aqui também no nosso meio não é simples então vai estando cada vez mais um desafio você poder escolher certo na hora certa praticamente certo e fazer até os descalonamentos eu queria que você comentasse um pouquinho com relação a isso não, perfeito essa são as limitações que a gente tem com as quais a gente tem que lidar como eu falei anteriormente o ideal seria a gente dosar antibiótico mas isso está completamente fora de contexto o ideal seria a gente ter resultados de microbiologia em 48 a 72 horas no máximo para poder orientar reorientar o tratamento se for necessário e muitas vezes isso é é difícil nas diferentes realidades da gente obter qual o problema disso? o problema é que isso nos obriga de certa maneira a ser muito agressivos na terapia empírica porque a gente fica com pouco elemento para fazer esse ajuste então diante dessa realidade a gente às vezes acaba tendo que ser agressivo demais isso tem as suas consequências ali na frente do ponto de vista de emergência de resistência mas é a opção que a gente que a gente consegue ter então por isso mesmo a gente não tendo a informação daquele paciente fica mais importante ainda a gente ter pelo menos um histórico ali da unidade de cada unidade onde a gente está para a gente tentar raciocinar em cima do que houve recentemente na microbiota para tentar restringir um pouquinho mas claro quanto menos dados a gente tiver mais amplo a gente vai ter que ser na cobertura empírica e quanto mais amplo a gente for na cobertura empírica bom maior a nossa chance de acertar perfeito para aquele doente vai ser ótimo a gente vai ter usado o Meropenem poderia ter usado o CFPIM ok mas o resultado da cultura veio 5, 6 dias depois não em tempo suficiente para ajuste e isso talvez vai levar que os próximos episódios a gente passe a começar a ter problemas usando o Meropenem mas um pouco o que tu colocou é a realidade quando a gente tem dificuldade para ter o dado e para ter a informação mas nos resta ser agressivos na cobertura e um dos aspectos da pergunta anterior também se encaixa nisso é que quando é que a gente pensa em escalonar quando é que a gente pensa que as coisas não estão indo bem e essa é uma discussão que a gente tem com frequência aqui eu tenho com os residentes e com os colegas todos que é o ideal é que a gente pudesse ser tão agressivo na terapêutica quanto no diagnóstico e eu vejo que às vezes a gente é muito agressivo na terapêutica porque trocar o antibiótico basta ir lá no computador e mudar a prescrição mas às vezes a agressividade diagnóstica então de coletar um material de um sítio diferente fazer um exame de imagem adicional pensar em outras em outras etiologias em outras possibilidades em outras complicações às vezes não infecciosas como causa dos sinais de persistência no doente dão mais trabalho então a gente às vezes simplifica e troca o antibiótico então assim o escalonamento eu acho que havendo sinais clínicos em 72 horas de ausência de resposta ausência de qualquer resposta isso deve levar a uma ação eu acho que é uma ação agressiva do ponto de vista terapêutico porque a gente não pode fazer o doente perder tempo de ter a terapia adequada mas ao mesmo tempo a gente deveria discutir e aí vocês podem ter uma percepção da realidade de vocês mas falando um pouco da nossa realidade aqui que existe uma certa discordância uma incongruência entre a agressividade terapêutica e a agressividade diagnóstica então é o doente que está lá com uma pneumonia que não resolve mas vamos fazer uma broncoscopia então nesse doente vamos repetir a tomografia de tórax para ver se ele não tem lá um abscesso se não tem um derrame pleural loculado vamos ver se não tem que funcionar o derrame pleural que ele tem ali se a gente não pode isolar um outro patógeno se não precisa drenar uma complicação e às vezes a gente fica naquela não mas aí eu troquei o antibiótico estava com pipetazo troquei para meropenem agora minha parte eu fiz mas o ideal era a gente também tentar ser agressivo no diagnóstico porque coletando novo material de cultura por exemplo daqui a pouco a gente isola um outro patógeno e esse outro patógeno pode ter o seu tratamento orientado e pode ter uma resposta um padrão de resposta diferente não sei se faz sentido esse comentário sim eu tenho uma última pergunta não sei se a minha pergunta vai ser pertinente se tem uma resposta enfim o que depende disso que eu vou perguntar a microbiota você tem um perfil de sensibilidade importante enfim ela muda com que frequência ou ela pode mudar com que frequência eu preciso ter um perfil de sensibilidade anual semestral trimestral do que depende essa mudança de microbiota além da enfim da pressão antimicrobiana enfim mas isso é capaz de mudar em quanto tempo porque eu sempre tive essa dúvida eu preciso receber esse perfil cada seis meses ano trimestral dependendo do caso como é que é isso Tiago então a gente tem isso de alguns estudos lá da da primeira metade dos anos 2000 lá estudos que que usavam caiu de moda um pouco aquilo né mas que usavam estratégias de política de antimicrobiano dentro da UTI que era ou priorizar uma droga né ou restringir uma droga ou fazer o que se chamava de cycling né que era usar diferentes drogas como num rodízio né e ali o que se verificava é que já se tinha desfecho em três meses em torno de três meses você já tinha impacto de cada uma dessas estratégias na tua na tua flora né na tua microbiota né não se fala mais flora mas eu tenho esse vício ainda então na tua o efeito na tua microbiota em geral ali nos três meses você já verificava algum alguma alteração já verificava alguma modificação então esse é um tempo razoável se for seis meses tá bem mas pelo menos é alguma orientação né acho que anual talvez já fique um pouco um pouco mais longe né perde um pouco a questão da variabilidade é mas o ideal seria uns cada três meses se o uso de antimicrobiano principalmente for muito grande né eu imagino que não tem um impacto exato exato você tem uma pergunta sim posso olha o Tatiara tudo bem aqui é a Maria eu tenho uma dúvida ao respeito dos protocolos de sepsos dentro da UTI tá em vista que nossos pacientes na UTI eles são constantemente inflamados né a maioria deles tem sepsos e aí abrir um protocolo escalonamento antibiótico com critérios como taquicardia frequência respiratória aumentada então isso é uma dúvida que eu tenho constante se ele tem um grau de especificidade dentro da UTI ou apenas ser sensível no contexto fora da UTI não essa pergunta é excelente né e essa é uma pergunta do do é uma pergunta do milhão assim o que que a gente tem no paciente da UTI né ele geralmente já tá em disfunção orgânica que já tá com com alguma com algum nível de substituição de função orgânica né então é é muito difícil você usar critérios sensíveis como critérios de SIRS né se tá cheita cardíaca leucocitose atualmente frequência ventilatória né como como parâmetro então nos pacientes de UTI do ponto de vista epidemiológico basicamente que a gente vai ter que usar essa variação de SOFA né se o paciente já tem uma disfunção se ele piorou da disfunção né como critério pra abertura né e não a disfunção basal dele como como um critério importante porque todos os demais eles foram desenhados e aplicados né fora do ambiente de cuidado de cuidado intensivo né dentro da UTI é o delta SOFA basicamente aquilo que que pode te ajudar mais agora a questão é que pra detecção né a gente não pode esperar o paciente desenvolver disfunção pra detectar que o paciente tem uma infecção que pode levar a disfunção então os parâmetros pra suspeitar de infecção no paciente crítico eles são é uma miríade né são dos mais diversos e aí vai depender do protocolo local né não tem muito agora dá pra usar CIRS não não dá paciente crítico não tem condição de usar CIRS dá pra usar quick sofa também não né as vezes o paciente tá em ventilação mecânica tá fazendo diagnóstico numa parte pra ver se a gente tá confuso frequência respiratória tá setada pelo pelo ventilador mecânico o paciente já tá em vasopressor não dá pra avaliar a variação de pressão sanguínea né agora usar o delta SOFA como marcador de sepsi né de confirmação da diagnóstico sindrômico de sepsi no paciente crítico é o que é o que faz algum sentido agora a suspeita clínica ela não pode depender disso suspeita clínica vai depender de fatores individuais de cada síndrome clínica mas não tem como usar mesmo protocolo de emergência da enfermaria sem dúvida tá em relação às novas opções terapêuticas né pra tratamento desses micro-organismos a gente tem droga nova promissora se sim quais se a gente tem feito associação de drogas antigas se o que tem sido feito aí pra tentar pegar mais micro-organismos multiresistentes tem sido feito otimização dos efeitos de farmacodinâmica e farmacodinética e farmacodinâmica de alguns antibióticos por exemplo estratégia de infusão estendida com dose aumentada não de gula de carbapenêmico e se no futuro vai existir possibilidade aí da gente garantir uma dosagem sérica dessas drogas e se isso seria o ideal pra gente conseguir manter esse nível terapêutico da droga e ter mais segurança no tratamento perfeito começando pelo final ali que acho que o senhor já tinha colocado algumas coisas acho que o ideal pra gente era que a gente pudesse de fato ter essa dosagem especialmente das drogas que a gente trabalha com mix lá no limite então o mic de 16 de 32 para carbapenêmico daqui a pouco se a gente conseguisse garantir uma concentração sérica estável maior do que isso aminoglicosídeos o mesmo raciocínio então sim o futuro talvez é que a gente possa ter uma monitorização de nível sérico dessas drogas que vai nos permitir fazer então curva de PKPD no paciente exemplo tudo que a gente faz com a vancomicina com a vancomicina a gente consegue fazer mas isso também agrega um custo importante a vancomicina que tem que ser ponderado lá quando a gente vai escolher entre usar a vancomicina ou usar a linazolida ou usar a adaptomicina que a gente conta o custo da droga mais o custo da dosagem e a otimização de PKPD sim ela é importante especialmente no paciente mais crítico no paciente que tem a disfunção hemodinâmica porque essa disfunção hemodinâmica é que vai ser o grande marcador das alterações fisiopatológicas que podem alterar volume de distribuição e farmacocinética especialmente das drogas hidrofílicas em paciente obeso também nas drogas lipofílicas isso é importante levar em consideração que às vezes a gente esquece e sobre novas drogas a gente teve então recentemente a ceftabactam que vem para um nicho de enterobactérias resistentes a carvapenêmicos especialmente não que se vá só para isso mas especialmente pelo mecanismo de KPC as carvapenemais produzidas por clebsiella e não nas metalobetalactamases porque ela não é ativa contra as metalobetalactamases daí a importância da gente ter embora seja difícil mas que quando for possível que a gente pudesse ter o perfil de qual é o mecanismo que a gente tem causador da resistência carvapenêmica porque se for metalobetalactamase ou ceftazima bactam que a gente está dando talvez não esteja servindo e a gente está gastando uma grana bem importante para usar uma droga cuja efetividade vai ser limitada então aí a associação com a astronan por exemplo vai ser uma coisa importante para ser lançada no Brasil tem o Mipenem relebactam que é um Mipenem velho conhecido com relebactam que é um novo inibidor de beta-lactamase que também vai se constituir em uma opção interessante para a ZERC interessante para as pseudomonas com alguma ação para a cineto porque a cineto também é um problema porque ceftazobactam para a cinetobacter não funciona então tornando os lugares onde tem muito a cinetobacter problemático com os pontos de escolha terapêutica e a gente espera que pudesse vir para o Brasil em algum momento cefderocol que é uma droga que nos Estados Unidos é uma boa opção para a cinetobacter especialmente e além de ser uma boa opção para a cinetobacter ele tem um espectro bem amplo de cobertura então cobre também outras entrobactérias então ou cobre também entrobactérias e uma ação possível contra a pseudomonas então cefderocol é algo promissor esperemos que essas drogas cheguem no Brasil que elas cheguem com um custo aceitável para que a gente possa oferecer para os nossos doentes e com isso aumentar o nosso arsenal terapêutico porque a gente tem vivido situações de patógenos em que nenhuma das alternativas disponíveis era boa o suficiente levando a falha terapêutica e muitas vezes a gente tendo que atribuir dentro da cadeia causal daquele óbito daquele desfecho desfavorável a ausência de possibilidade terapêutica Tiago Álvaro chegando no final queria uma uma perguntinha rápida para você num cenário de uma um doente grave com provável infecção por grã negativo por patógeno multiresistente na impossibilidade de medir nível cérrico da droga como a grande maior parte dos locais você gosta da estratégia faça o máximo de droga no limite da toxicidade sim no paciente crítico em choque preferencialmente já com alguma terapia de substituição renal sim vamos ao limite pensando em conseguir alguma efetividade daquela daquela droga na ausência de 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 nada de dose baseada em bolinha dose baseada no máximo que o doente pode suportar é estou desafiando assim jogando no limite para fazer todo mundo pensar não é por que não oito gramas de meropenem exato isso por que não a minoglicosídeo tem muito disso a gente tem aí os relatos da literatura de 25 miligramas por quilo de amicacina quando a dose é lá de 8 a 15 então sim existe existem relatos alguém já usou e publicou aquela história ou se não a gente discute entre nós e oferece para a família às vezes com o uso como o uso de uso compassivo que se chama uso compassionado olha não tem outra alternativa a gente quer tentar usar aqui essa droga que se usa nessa maneira mas a gente vai ter que usar uma dose mais alta e aí com o consentimento da família discutindo com a família se optar por usar quando tem algum dado da literatura já mostrando o uso dessas doses mais altas e tem alguns deles meropenem 8 gramas por exemplo aí sim aí tu tem a referência ali para para colocar sim a tendência é essa a bula em geral ela é insuficiente porque a gente sabe como os estudos que definem dose de bula são feitos o Alvaro aí já participou de inúmeros estudos de pesquisa clínica a Mirella também é visto para minimizar a toxicidade então os pacientes mais críticos os pacientes mais complexos que são os nossos pacientes do dia a dia em geral eles não entram no estudo então eles não entram nas curvas de PKPD para definir qual a melhor dose e aí sempre vai se ter uma postura conservadora de usar a menor dose possível com a menor toxicidade possível mantendo a efetividade mas às vezes para o nosso paciente para o doente da nossa realidade isso não é isso não é a realidade dele né o nosso doente do dia a dia não tá doutora a gente gostaria de agradecer a sua presença foi ótimo a gente teria mais umas 50 mil perguntas aqui mas acho que precisamos encerrar muito obrigada pela sua participação não imagina eu que agradeço foi ótimo rever vocês e a gente se encontra em agosto isso tá bom obrigada até mais tchau tchau tchau